Olá Tocantinenses, aqui é a Juventude do Dimas Estão preparados para o vinte e dois Se prepara O Tocantins é em outro patamar O Tocantins é em outro patamar É vinte e dois, você pode confiar Ronaldo Dimas para governar O Tocantins é em outro patamar O Tocantins é em outro patamar É vinte e dois, você pode confiar Ronaldo Dimas para governar Ele resolve, ele destrava Com vinte e dois, só cante está hypado E a gente não para Ele resolve, ele destrava Com vinte e dois, só cante está hypado E a gente não para O homem sabe trabalhar Araguaína tá aí para provar Que ele não é só mais um homem aí Ronaldo Dimas para o nosso Tocantins Ronaldo Dimas para o nosso Tocantins Canta com o coração O Tocantins é em outro patamar O Tocantins é em outro patamar É vinte e dois, você pode confiar Ronaldo Dimas para governar O Tocantins é em outro patamar O Tocantins é em outro patamar É vinte e dois, você pode confiar Ronaldo Dimas para governar Para, para, para Para, para, para Quero ver vinte e dois, quero ver votar Para, para, para Para, para, para Para, para, para Ronaldo Dimas Ele resolve Ele resolve Ele destrava Com vinte e dois, só cante está hypado E a gente não para Ele resolve Ele destrava Com vinte e dois, só cante está hypado E a gente não para O homem sabe trabalhar Araguaína tá aí para provar Que ele não é só mais um homem aí Ronaldo Dimas para o nosso Tocantins O homem sabe trabalhar Araguaína tá aí para provar Que ele não é só mais um homem aí Ronaldo Dimas para o nosso Tocantins O homem sabe trabalhar Araguaína tá aí para provar Que ele não é só mais um homem aí Ronaldo Dimas para o nosso Tocantins O homem sabe trabalhar Araguaína tá aí para provar Que ele não é só mais um homem aí Ronaldo Dimas para o nosso Tocantins É vinte e dois hoje Ronaldo Dimas é vinte e dois Ronaldo Dimas é vinte e dois Tocantins Dimas e dois hoje Obrigado.